A chuva é um fenômeno natural riquíssimo em macro e micronutrientes. Muito importante para a vida animal e vegetal no planeta, ela traz na sua composição o nitrogênio, responsável pelo enraizamento e a brotação dos vegetais. Todos os seres vivos são beneficiados com a chegada da estação chuvosa, seres humanos, vegetais e animais. No cultivo de orquídeas, a chuva pode nos trazer benefícios, mas também alguns prejuízos. Esse aumento na entrega de nutrientes e umidade nos traz florações, bifurcações e enraizamentos. Mas nem tudo literalmente são flores. Nesse período surgem muitos fungos que podem destruir as suas plantas, além do surgimento de ácaros, coxonilhas, tripes e demais pragas que atacam o cultivo de orquídeas. E o que fazer para nos protegermos? Sem atrapalhar a evolução das plantas pela chegada da vitamina recebida pela chuva. A dica de hoje é você controlar o crescimento desses fungos naturalmente, com o uso do enxofre. O enxofre é um fertilizante foliar. Além de um inseticida, que vai prevenir que as suas plantas tenham coxonilhas, ácaros, ela também neutraliza o aumento do pH nas suas folhas, fazendo com que a proliferação de fungos não seja tão evidente. Naturalmente, nessas raízes e no cultivo de orquídeas, no substrato, existem vários fungos que fazem com que elas absorvam os nutrientes que colocamos. Mas, existem também, com o acúmulo de umidade, o crescimento de vários fungos prejudiciais. Por ser um produto natural, ele deixa essa característica manchada nas folhas, esse pozinho aqui, que quando o fungo chega nessa folhagem, ele sente que o pH está neutro e ele não consegue agredir essa folhagem. O enxofre, além de ser um inseticida, ele é um fertilizante. Então, ele já entra no seu cronograma de adubação também, pois ele é responsável por dar essa coloração esverdeada para a planta, fazer com que os brotos nasçam mais saudáveis e cada vez mais resistentes ao ataque de pragas e fungos. Uma dica super importante é não passar nenhum inseticida, nem adubo, durante a irradiação solar. Como preparar essa solução? Para cada litro de água, você vai utilizar 3 gramas do pó do enxofre na água. O equivalente a uma colher de café para cada litro de água. Você usa um copo, você dissolve a solução antes de você colocar no seu borrifador. Para a aplicação do enxofre, ajuste o bico do seu borrifador na posição borrifar. Vá até a sua planta e passe toda a planta em cima e principalmente na parte inferior da planta. Dando um verdadeiro banho na sua planta. Fora isso, você tem que molhar bancadas e toda a superfície do substrato e vasos. Porque o fungo pode estar em qualquer lugar desse seu cultivo. Assim como também as outras plantas que estiverem no seu ambiente de cultivo. Porque o fungo que está nessa planta pode passar para os seus vasos quando você menos perceber. Dado essas dicas, eu espero que vocês tenham sucesso aí na aplicação do enxofre nas suas plantas. Passem a utilizá-lo com mais frequência. Coloquem no seu calendário de adubação. E tenha bastante sucesso aí com as suas florações, enraizamentos e brotação. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito e nos ajude a encontrar mais pessoas para que a gente possa ajudar a cultivar essas lindas plantas.